Estou aqui para pedir desculpas publicamente ao molejo e a todos aqueles que se sentiram ofendidos com o meu comentário na internet. Quando eu li e vi a foto do molejo com o Bolsonaro e percebi que estava muita gente criticando pelo fato de ser sambista, eu quis fazer uma defesa. Tipo assim, o molejo não tem essa tradição do samba compatível. Ele tem uma tradição mais de brincar, de fazer festa. Então, eu fui feliz no meu texto, quando eu disse que molejo não é samba e pagode. Cara, peço desculpas. Minha intenção não foi causar nenhum transtorno, nem ofender ninguém. Um beijo a todos e vamos de paz. Gente, quando eu cheguei no samba, fui levado pelo Beto Sem Braço, para o Cacique de Ramos. E lá conheci vários bambas, dentre eles o Anderson, ainda garoto. E sempre fiquei muito admirado pelo fato dele conhecer tantos sambas. E eu falava assim, sempre falei para ele, Anderson, como você pode conhecer tantos sambas aqui? Mesmo que eu não conheço, mas tempo de estrada. O Anderson canta música minha que nem eu mesmo sei cantar. Então, na verdade, foi o contexto que eu fiz, fazendo uma observação, uma foto, que eu fiz um texto infeliz. Estou aqui para pedir desculpas ao Grupo Molejo, ao Anderson, que é o meu amigo, Anderson Leonardo, meu amigo de muitos anos. E a todos do mundo artístico e a todas as pessoas que se sentiram ofendidas. Um beijo e vamos seguir em paz, gente. O momento não é bom para estar dividido. O que é isso?